Me viu passar de azira e disse que eu tô legal Mas eu lembro do passado e me dava moral Sorria e pisava, hoje é eu que tô esnobando Mas só pra te avisar, sua amiga andou me ligando Alô, via o CK? Quer gostar com os menores e loucos Quem tá com o cash? Fui lá pro litoral porque o bonde merece Bebendo real salo, comendo camarão Pensei no pôr do sol com um có de uísque na mão Só pra ela ver que hoje nós tá por cima Vamo lá pra nitronite, eu levei ela e sua amiga Maria Gasolina, nós já sabe qual que é Nós leva a tia Zira e faz vontade a pé Tipo um baralho, você virou meu descarte Veio falar que gosta de mim, infelizmente já é tarde Já era, perdeu, perdeu, já era e agora é tarde O mundão deu volta e dos meus planos, cê não faz mais parte Já era, perdeu, perdeu, já era e agora é tarde O mundão deu volta e dos meus planos, cê não faz mais parte Já era, perdeu, perdeu, já era e agora é tarde Se encheu de esperança, homem verde, Kavazak Foi homem verde, Kavazak Foi homem verde, Kavazak Foi homem verde E aí DJ Toto, tamo junto cadelo magro Essa explodiu, ei Essa explodiu, ei Essa explodiu, ei Tchau 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 Tchau